A natação é a modalidade esportiva que melhor aproveita a evolução tecnológica para aumentar o rendimento dos atletas olímpicos. Das roupas sintéticas ao trabalho físico em aparelhos de musculação, cada detalhe é acompanhado de perto por especialistas. Professores da Faculdade de Educação Física da Unicamp colaboram muito na produção do conhecimento para a formação de pesquisadores e de técnicos que atuam em treinamento de natação de alto rendimento. Esse programa explica como a ciência pode repercutir nas provas realizadas pelo Brasil e fora do país. Confira! Olá! Para conversarmos sobre natação, o Esporte Ciência de hoje está recebendo nos estúdios da RTV da Unicamp o professor Renato Barroso, que é professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp e árbitro internacional, e o professor Augusto Barbosa, que é cientista da natação do Minas Tênis Clube. Então, eu queria começar com você, Renato, que a gente conversasse um pouco sobre como é que a ciência produzida aqui na Universidade Estadual de Campinas está contribuindo com o desenvolvimento da natação. Nós temos feito algumas pesquisas aqui com treinamento de força específico para a natação, controle de cargas também do treinamento aplicado para a natação, e acho que isso pode ter uma grande aplicação prática para os treinadores de natação hoje em dia. O próprio professor Augusto, ele fez o doutorado dele aqui na Unicamp e os resultados que ele obteve, tanto no mestrado quanto no doutorado, estão dando suporte para as nossas pesquisas hoje em dia. Então, tem coisa que ele fez que nós estamos só continuando o trabalho dele para ver como que isso se aplica aos natadores conforme o treinamento vai evoluindo ao longo do tempo. Augusto, você foi aluno aqui da faculdade desde a graduação até o seu doutorado e hoje você está no alto nível da natação brasileira. Como é que você vê essa possibilidade dessa aplicação dos conhecimentos gerados na universidade no seu dia a dia da prática esportiva e como que esse conhecimento científico e tecnológico tem agregado valor ao treinamento, às competições? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente sai da pós-graduação com um conhecimento muito técnico, às vezes a respeito do nosso projeto, mas com uma base muito importante a respeito de metodologia, a respeito de estatística, a respeito de outras áreas que compõem o meu trabalho, nesse caso, quando eu estou na prática. Então, esse conhecimento básico me ajuda hoje a formular melhor as perguntas que às vezes os treinadores não formulam da maneira que a gente precisa e também ajustando a metodologia para responder especificamente e objetivamente as perguntas que eles fazem. Então, acho que há uma aplicação muito grande nesse sentido, embora hajam algumas diferenças entre o laboratório e a prática. Eu acho que o que o Augusto falou é um negócio extremamente interessante porque uma vez que nós somos cientistas, dentro da universidade, a gente está aqui preocupado com ciência, mas muitas vezes a gente perde o que é a aplicação prática disso. E, infelizmente, o cientista tem uma visão de que o treinador não tem o conhecimento da ciência. E o contrário também é verdadeiro. Então, fica muito distante o que o cientista faz e o que o treinador faz. E os dois não conversam, porque tem meio que uma aversão um ao outro. Então, o treinador não gosta do cientista, porque o cientista julga o treinador como sendo um, vou usar o termo ignorante, mas não é, é ignorante do conhecimento. E o treinador acredita que o cientista também é ignorante no sentido de não conhecer o dia a dia. E eu acho que o que eu tenho tentado fazer, o que o Augusto faz muito bem, é essa conversa da ciência com a prática. E hoje eu tenho visto que é interessante a gente tentar associar os dois, mas é trazer os problemas da prática que o treinador tem e a ciência tentar responder isso. E manter esse diálogo que tem que existir entre a prática e a ciência de uma maneira que os resultados da ciência deem suporte para o que o treinador faça. E não excluir um outro e cada um viver no seu mundinho isolado. Então, falar assim, ah, o treinador só se preocupa com isso sem se preocupar com a ciência. Não é verdade. E o cientista se preocupar só com a ciência sem se preocupar com o dia a dia, que também não pode ser assim. Porque senão não tem essa transferência do conhecimento e aí ninguém evolui. Eu acho que a Unicamp tem feito isso ao longo de vários anos aí, exatamente nessa questão. Nós precisamos desenvolver a ciência. Muitas vezes o desenvolvimento da ciência ainda está um pouco aquém da prática, mas ele tem que estar buscando no conhecimento prático quais são as perguntas a serem feitas. E se a gente lembrar, por exemplo, da questão das roupas específicas para natação, baseadas na pele do tubarão, isso foi um caso, né, Renato? Foi desenvolvido isso, foi levado para a prática e depois houve aí alguma interferência para que impedisse. Eu queria que você falasse um pouco dessa roupa para o público em geral, porque ficou sempre aquela dúvida, por que parou de nadar-se com a roupa específica da natação? O desenvolvimento do material texto sempre foi algo que a indústria de material esportivo quis desenvolver. Não só na natação, em outras modalidades também, mas na natação com mais destaque, porque o nadador enfrenta o atrito da água, então eles queriam minimizar esse atrito. Então houve o desenvolvimento do material texto e acho que culminou realmente esse desenvolvimento em 2008, na Olimpíada de Pequim, e em 2009, depois no Mundial de Barcelona, de Roma, em 2009. E nesses dois anos aí, se não me engano, foram 130 ou 140 recordes mundiais que foram quebrados, lógico, pela evolução do treinamento, mas também com a roupa. E aí, durante esse período todo, a Federação Internacional de Natação, ela estudou alguma maneira de tentar brecar, não o desenvolvimento tecnológico, mas tentar igualar de condições e deixar que o atleta fosse decisivo para a obtenção das marcas, e não a própria roupa. Então em 2008, 2009, era um material extremamente sintético, era uma borracha, e pegava o corpo inteiro do atleta. E aí a Federação Internacional, durante esse período, mas começou a valer realmente no começo de 2010, ela falou assim, não, o material, ele pode, tem regras, é um material sintético, mas no caso de homens é bermuda, no caso de meninas é bermuda, mas é um macaquinho que vem só até a altura do ombro. E a flutuação do material não pode ser, se eu não me engano, é 1 newton, ou 0,1 newton. Então toda roupa hoje, ela tem que ser aprovada pela Federação Internacional de Natação. Por exemplo, alguma marca desenvolve, então, uma nova roupa, e essa roupa é submetida à aprovação da Federação Internacional de Natação, e a partir dessa aprovação ela pode ser colocada no mercado. Então é muito possível que agora na Olimpíada do Rio, alguma marca vá lançar algum material novo, só que como é um lançamento ela tem que disponibilizar para todos os atletas. Então por mais que tenha um novo salto de desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento, essa nova roupa vai ter que ser disponível para todos os atletas, para que todos compitam no mesmo nível de igualdade com relação ao material esportivo. A gente fez um, complementando o que ele falou, a gente fez um teste recentemente lá no Minas, pegando alguns dos nossos nadadores que se classificaram para os jogos, e a gente fez uma comparação entre eles nadando com sunga, simplesmente, e a bermuda. Porque às vezes a gente se pergunta, será que somente o uso da bermuda favorece tanto assim? E favorece bastante, a gente fez uma quantificação lá de algumas variáveis, e a gente observou que o desempenho não só melhora, mas como pode melhorar de formas diferentes para atletas que têm biotipos diferentes. Então, para alguns atletas que têm o biotipo mais esguio, por exemplo, parece que a ondulação, que é o nado submerso que acontece depois da saída e das viradas, parece que ajuda mais. E para atletas que são muito mais fortes, que têm muito mais massa muscular, parece ajudar mais no nado. Então, os pontos mínimos de velocidade, quando eles se desaceleram, eles aumentam um pouco. Então, de fato, a gente tem um aumento que, para alguns atletas, chegou a 4% no aumento da velocidade do nado. Bem interessante. E vocês analisaram a velocidade instantânea desse nado? Eu lembro que você desenvolveu um software para fazer essas análises. Queria que você comentasse também um pouco sobre isso. É, essa é uma tecnologia que a gente utiliza, ela já existe desde 1980, os americanos já utilizava, mas mais recentemente, a gente, para um fim mais didático, a tecnologia evoluiu para conseguir juntar esses dados de velocidade com um vídeo. Então, a gente sincroniza esses dois dados. Então, a gente, dentro do nado, dentro da braçada do atleta, a gente tem variações da velocidade. E a gente tem o equipamento que o nadador coloca e a gente consegue medir essa velocidade com 150 dados por segundo. Então, sempre quando o atleta aumenta ou diminui a velocidade, a gente consegue entender, saber exatamente aquele momento e a gente consegue também observar se existe alguma limitação em termos de movimento, porque a gente consegue observar o vídeo naquele exato momento. Então, o software, na verdade, ele foi desenvolvido, inclusive, com um engenheiro formado aqui na Unicamp também, que é o André Matos. E ficou um trabalho muito legal, porque a gente conseguiu unir as informações da câmera com esse equipamento e, de uma forma muito didática, apresentar isso para o atleta, para o técnico e fica bem fácil da gente corrigir. E a parte interessante é que a gente analisa o ponto final, que é a velocidade. Muitas vezes a gente analisa a força, esperando que a força chegue no resultado da velocidade. Mas, nesse momento, a gente está analisando aquele dado final. Então, é uma informação muito valiosa, é uma tecnologia que eu tenho aprendido a cada dia sobre técnica de natação, observando dados de novos atletas, dados de campeões mundiais, campeões olímpicos, que vem alimentando, você fala, puxa, isso aqui, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. Então, eu estou aprendendo até hoje e também com os atletas paraolímpicos, que eu também estou com a seleção paraolímpica. E aí, realmente, é um desafio muito interessante, porque cada um tem um modo muito particular de nadar, né? Mas é um aprendizado muito legal. É a ciência chegando no que pode ter de mais prático para o treinador, para o atleta, para melhorar o desempenho. Renato, e a natação tem uma característica própria, que é o meio aquoso, né? Meio líquido. Isso faz com que todo esse desenvolvimento tecnológico tenha que ser muito específico. O próprio Laboratório de Instrumentação para Biomecânica daqui da Unicamp desenvolveu técnicas da calibração submersa para você corrigir as distorções óticas no meio líquido. A questão de você ter que treinar e fazer os trabalhos de força, os trabalhos específicos no ambiente próprio da natação, né? Como é que você vê isso e qual a dificuldade a mais ou quais as vantagens de você ter esse meio diferente? Trabalhar com natação é um desafio. Aliás, trabalhar com atividade que é em outro meio que não o nosso, da terra aqui, é um desafio muito grande. Então, o Laboratório de Instrumentação Biomecânica desenvolveu essa técnica. É uma técnica extremamente trabalhosa, bem diferente do que o Augusto falou que acontece lá no dia a dia do treinador, mas pode auxiliar bastante. Então, nós temos desenvolvido algumas coisas, alguns estudos lá na Unicamp, na Faculdade de Educação Física, com o trabalho de força. Então, vamos estudar o efeito de implementos que são utilizados no dia a dia dos nadadores para ver se realmente esses implementos que são usados para trabalhar a força se melhoram a força, que é, bom, fundamental, vamos ver. Melhora a força? Bom, até agora os resultados que nós temos são resultados parciais e indicam que os efeitos desses implementos são bastante discretos. E aí o Augusto pode discordar e falar assim, mas esse efeito discreto na prática do dia a dia não vai dar estatisticamente diferente, que é a vida do cientista? Mas na prática de um cara de alto nível, de um atleta de alto nível, vai fazer diferença. E eu concordo. Mas o que nós temos encontrado são melhoras bastante discretas e realmente eu não sei o quanto que vale a pena investir tanto tempo do treinamento com a utilização desses implementos. Então, como eu disse, são resultados parciais e a gente precisa ver como que isso vai ser aplicado ou quando nós terminarmos realmente os estudos, como que isso vai se refletir no desempenho do atleta. Na força a melhora é muito discreta, no desempenho a melhora é mais discreta ainda. Na força, eu vou dar número que é parcial, mas estamos vendo melhora de 2, 3%, que é quase nada, 2, 3% na força é quase nada. No desempenho, eu vou falar 1% para arredondar para cima, porque não deu diferença. Você compara o desempenho do nadador de velocidade antes do treinamento com esses implementos, compara depois e a melhora arredondando para cima é 1%. Ou seja, alguma coisa está acontecendo no meio do caminho, pelo menos com o nosso treinamento, que não deu certo, que não melhorou. A gente pode até pensar, mas esse 1%, se o cara está disputando uma medalha de ouro, vai fazer diferença. No caso dos nossos voluntários, eles não estavam disputando medalha de ouro olímpica, ou nacional, ou internacional. Eu acredito que essa melhora seja menor ainda quando a gente pensa em alto nível. Tem uma aluna que ela está desenvolvendo um projeto de mestrado dela, que é um outro trabalho de força, é específico também, é dentro da água. A gente vai associar um trabalho que é utilizado normalmente fora da água, pessoal que faz treinamento de força em academia de musculação, que é uma técnica chamada de restrição de fluxo sanguíneo. Então, posiciona um, vou chamar de torniquete, mas não é um torniquete, é uma faixa na região proximal do segmento, no caso o braço. A gente restringe parcialmente o fluxo sanguíneo na região e aí os atletas vão nadar dessa maneira. Distâncias curtas, é um treinamento curto e nós vamos ver se isso vai dar efeito maior do que se ele estivesse trabalhando com algum implemento. Nós não temos resultados disso ainda, está em fase bem inicial ainda de elaboração do projeto, provavelmente no começo do segundo semestre. Então, em agosto, a gente comece a aplicar isso com alguns atletas também, atletas amadores, por enquanto não são atletas de alto nível. É, mas quando a gente trata de atletas profissionais, essa é uma diferença muito importante. Eu lembrei de um, enquanto ele falava, lembrei de um caso que aconteceu recentemente e que é emblemático, né? Então, a prova de 50 livros, atletas nadam entre 21 e 22 segundos. E um dos atletas do Minas, que é o Ítalo, ele tinha nadado para 22,04, alguma coisa, no primeiro índice dele. E ele teve uma melhora de 0,2. Então, ele foi fazer 21,82 na final, que foi na seletiva, que foi o teste-evento lá no Rio de Janeiro. E com esse 21,80, ele não só pegou a vaga numa prova super disputada, em que tinha um tricampeão mundial, tinha um campeão olímpico, que é o César, e também o Bruno Fratos, que é quarto em Olimpíada, medalhista de mundial. Então, uma prova super disputada. E ele não só obteve a vaga, mas também obteve, na época, o sexto melhor tempo do mundo esse ano, que é um ano olímpico, extremamente competitivo. Então, por 0,2, o que, para a maioria de nós, na nossa vida comum, não significa muita coisa. Isso mudou a trajetória dele. Agora ele está indo para a Olimpíada, com objetivos ousados. Então, assim, o esporte tudo é mais minucioso, isso muda muito. Então, é muito relativo. Esse 1% que ele falou, se eu conseguisse esse 1% todo dia, eu ia estar vibrando. Mas, às vezes, na estatística, a gente não consegue detectar isso, de fato. A gente tem outro caso recentemente, que é um atleta da seleção paralímpica, que ele nada o 100 livro. E ele diminuiu de 57,9 o 100 livro que ele nada, para 57,5. Então, essa mudança que aconteceu, que pode parecer pequena, para nós, em termos de Brasil, pode significar uma aproximação muito grande de uma medalha no revezamento. Então, ele agora se tornou muito mais competitivo na sua prova individual, mas também, de forma coletiva, no revezamento, isso pode trazer um benefício muito grande para nós. Então, nós estamos há quatro anos trabalhando em cima de resultados, medalhas, e de repente, esse 0,4 que ele abaixou agora pode ser decisivo para nós. Então, são perspectivas diferentes, né? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Esporte Ciência de hoje, e vamos voltar em breve. Olá, estamos de volta para o segundo e último bloco do Esporte Ciência de hoje. Estamos recebendo o professor Renato, o professor Augusto, e estamos discutindo sobre tecnologia, ciência e tecnologia na natação. E a pergunta que eu faço para vocês dois, para a gente debater agora, é por que que esses avanços tecnológicos tão importantes na natação, muitas vezes eles não obtêm os resultados que a gente imagina, a necessidade de tirar alguns desses avanços tecnológicos, como no caso das roupas específicas, por que que isso acontece na natação e a gente não vê acontecer em outros esportes. A questão, por exemplo, vocês estavam comentando antes de começar o programa, do sensor de chegada. Então, quer dizer, a tecnologia, ela é importante para a natação, para o treinamento de natação, para o ensino da natação. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vamos começar pelo professor Renato. Bom, começando pela roupa, que a gente estava falando, a roupa, na verdade, ela proporcionou vantagens desiguais para os nadadores. Então, uma vez que eu usava uma roupa e o outro atleta usava uma roupa igual, mas a melhora do desempenho não era igual, um tinha maior vantagem do que o outro, a federação optou por tirar esse, frear esse desenvolvimento ou aplicação desse desenvolvimento para que o atleta prevalecesse, o desempenho físico do atleta e não o desempenho tecnológico. Eu vou fazer uma comparação aqui, como há alguns, muitos anos aí, o desenvolvimento de carro de Fórmula 1. Para quem lembra, aí na década de 90, tinha o carro da Williams, que era com suspensão, não sei o quê, que tinha tudo ali, e aí você viu o carro dirigia quase sozinho. Mas, uma vez que você tira esses elementos tecnológicos do carro, você deixava o piloto, então, fazer a diferença. Então, uma vez que tirou, no ano seguinte, o campeão foi outro, o carro foi outro. Uma coisa que é similar ao que aconteceu com o desenvolvimento da roupa, desses tecidos aí, como eu falei anteriormente. Então, você tinha atleta que, com a roupa, ele acabou sendo um recordista mundial, uma vez que tirou a roupa, ele já se tornou um nadador mediano. Então, ele ganha a prova num ano, quebra o recorde mundial num ano, tira a roupa no ano seguinte. Se ele fosse realmente ou atleta bom, ou recordista mundial, ele continuaria disputando as medalhas. Mas não foi o que aconteceu. Então, teve atleta que era recordista mundial, no Mundial de Roma, por exemplo, e aí, no ano seguinte, ele passou a ser finalista, ou, eventualmente, só semifinalista da prova. Então, ele não estava disputando. O que reflete para mim que a roupa teve um papel determinante ali para ele obter aquele resultado que ele obteve no ano anterior. E a limitação que eles fizeram da roupa para o homem, ela foi muito mais drástica do que para as mulheres. Então, se você fizer, desde que foi proibido, né, de lá para cá, se você fizer uma quantificação de quantos recordes mundiais foram batidos de homens e de mulheres, você vai ver que o de mulheres foi muito mais, porque as mulheres, elas cobrem até o joelho e é uma espécie de maior que vai até o joelho. Os homens é só bermuda. E antes podia o corpo inteiro. Então, quando você tira essa vantagem da parte superior do homem também, isso, né, tem recordes aí que estão realmente difíceis de serem batidos, né, por causa desse avanço que a tecnologia proporcionou esses atletas. E é interessante o que ele falou, que em um ano a pessoa era recordista mundial e no outro ela era apenas finalista, né, ou apenas entre aspas. Mas a gente precisou desenvolver uma nova forma de nadar, uma nova técnica de nadar depois que os trajes saíram. A gente precisou reorganizar o movimento desses atletas para fazer com que eles voltassem a ser o mais rápido possível dentro daquela nova condição. Então, nadadores que antes eram muito fortes, eles tiveram que perder massa muscular um pouco para conseguir equilibrar com essa nova técnica. Então, se você pegar, por exemplo, o César Cielo em 2008, quando ele foi campeão olímpico, com a roupa, inclusive, ele estava com o corpo muito diferente do que ele tem nos últimos anos, né, e mesmo nos últimos anos ele continuou nadando muito bem, ele foi tricâmpio mundial, enfim. Então, a gente leva um tempo também até se ajustar, né, essa nova tecnologia, essa restrição de tecnologia, no caso. E é interessante porque a ciência, ela responde algumas perguntas e elabora novas questões que devem ser trabalhadas junto com o atleta e com o treinador. E são questões aí que se abrem extremamente interessantes para que a gente possa pensar, no caso da natação, que essa tecnologia, ela tem que vir ajudar o treinador e o atleta, né, e isso parece ainda estar no meio um pouco obscuro aí do que que traz de resultados, como é que isso pode ser equalizado entre todos os competidores e os vários níveis, né, se você pega o campeonato mundial, o campeonato, uma prova olímpica, onde vocês estão os melhores, com os melhores tempos, completamente diferente de uma prova regional, por exemplo, ou local, né. Isso é interessante, Sérgio, porque na época dos trajes aí, dos super trajes, você via a garotada de 11, 12 anos com um traje que na época custava mil dólares, que era um absurdo. Então você fala, coitado do pai, né, que na época pagar mil dólares num traje para um garoto ou uma menina de 10, 11 anos que não está disputando nenhum campeonato importante e ela vai simplesmente só porque os outros sete da mesma série estão usando também o traje. E aí você fala assim, não, mas vamos tirar esse traje aqui. E aí a piora é de meio segundo. Ok, mas ela está a 35 segundos do recorde mundial, piorar meio segundo ali não faz diferença. Eu entendo que ela está disputando, que para ela é importante aquilo lá, mas não era, o intuito dessas roupas era para o alto nível naquela disputa de milésimos, de centésimos de segundo. Agora quando você pega um atleta de 11 anos, que está anos luz do alto nível e coloca uma roupa tão cara como aquela ali, e você acaba tirando o prestígio do treino, porque o atleta achava que não precisava mais treinar. Não, vou colocar a roupa lá e eu vou nadar bem. Então eu acredito que para os atletas mais jovens isso foi fantástico ter tirado essa roupa. E a gente, os atletas hoje, embora eles não tomem vantagem da roupa completa hoje mais, eles têm hoje uma evolução no treinamento e da tecnologia para avaliação dentro da natação muito grande. Então eles podem usufruir disso. Então existem alguns clubes, algumas seleções ao redor do mundo que eles disponibilizam diversos profissionais que trabalham especificamente com tecnologia no esporte para fazer todas as quantificações possíveis e imagináveis, comparações com os melhores nadadores adversários. E com isso a gente consegue detectar pontos fracos. Tudo isso vem da tecnologia, então não tem como a gente excluir a tecnologia mais do contexto do esporte. A gente não... É um caminho sem volta, na verdade. Então a gente hoje está tentando fazer com que a ciência que a gente tem dentro da universidade chegue o mais perto possível dessa prática, para que a gente tenha resultados rápidos, de alto impacto, que tenha baixo custo, porque está todo mundo também preocupado com o custo de produção de uma determinada informação e aquela informação que é cientificamente válida e reúne todas essas condições, ela certamente vai ser incorporada ao treinamento desses atletas. Então a gente tem hoje a inserção de profissionais que há 20 anos a gente não tinha. A gente tem hoje na folha de pagamento dos clubes profissionais funções completamente novas que a gente não via há anos atrás, porque a tecnologia está entrando muito forte no esporte, embora muitas coisas a gente não veja como espectador. Você comentou aí do sensor de chegada, que a gente estava comentando antes do início do programa, foi que na Olimpíada de 2008 o Michael Phelps ganhou uma prova de 100 borboletas por um centésimo de um adversário dele que eu não lembro, ele é croata. Ele é sérvio, é sérvio na época, é o Cavite. É o Cavite, e gerou todo um, na época, um burburinho ali porque o Michael Phelps ganharia ou talvez ganhasse oito medalhas de ouro, quebrando o recorde de medalhas de ouro na mesma Olimpíada. Então achavam que a própria Federação Internacional e o Comitê Olímpico Internacional estavam favorecendo o Michael Phelps. Mas a empresa que fornece a cronometragem eletrônica, ela tinha desenvolvido um novo sistema para aquela época, uma nova tecnologia, que o sensor só seria acionado se aplicasse uma determinada força no sensor. E revendo as imagens, porque existe um sistema de backup dos dados, um sistema reserva, que é filmagem, dá para ver que o Phelps, os dois tocam praticamente ao mesmo tempo na placa, só que o Phelps consegue exercer a força necessária para parar o sensor mais rápido do que o adversário. Então não houve um favorecimento nenhum. E há pouco tempo, essa própria empresa lançou um vídeo falando sobre esse desenvolvimento tecnológico e os dois comentando, o Phelps e o Cavite comentando sobre essa prova. E o Phelps agradece a Deus, porque houve o desenvolvimento e ele acabou ganhando a medalha de ouro e quebrando o recorde de número de medalhas de ouro na mesma Olimpíada. Isso é bastante interessante, porque o esporte é bastante complexo. Ele tem que atender principalmente o atleta, que é o elemento mais importante do esporte, que seja ele iniciante até o atleta campeão olímpico, ele tem que atender a comissão técnica, os treinadores, ele tem que atender o desenvolvimento tecnológico e tem que atender o espectador, o que nos ouve agora, que é bastante interessado em tentar entender essas questões. Então eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre quais são essas perspectivas que a gente tem e a arbitragem também, né Renato? O que é essa tecnologia? Muito se discute em várias modalidades. O uso da tecnologia para ajudar o jogo limpo nas modalidades esportivas, que realmente o melhor ganhe, mas que a tecnologia contribua, ela não atrapalha. Eu queria que vocês, começando pelo Renato, discorressem um pouquinho sobre isso. Já existia, há algum tempo aí, existe uma sugestão de utilização de vídeo subaquático para julgar as infrações cometidas ou não pelos atletas. A Federação Internacional ainda não aprovou essa regra de utilização de vídeo. Então, por enquanto, é uma pessoa que fica do lado de fora da piscina e julga se houve ou não essas irregularidades. O que acontece é que, como no futebol, vamos citar um exemplo do futebol, o espectador, o telespectador, tem acesso a oito, nove câmeras fora, que o árbitro dentro do campo ou no deck da piscina, ele não tem acesso a isso. Então, na hora que passa, finalizou uma prova e aí começa a reprisar todas as câmeras que filmaram aquilo ali, o telespectador tem acesso e fala, pô, mas olha ali, o atleta cometeu uma irregularidade. Só que quem está no deck da piscina, às vezes, não consegue observar, porque tem reflexo da iluminação artificial, tem movimentação da água, tem mais um monte de raia, tem... E o árbitro não consegue visualizar realmente o que aconteceu. Então, está sendo estudado, acredito que num futuro bem próximo, essas câmeras serão utilizadas para o julgamento das infrações, mas, por enquanto, ainda não vai ser utilizado, para o Rio não vai ser utilizado. E o treinador também tem um papel importante nisso, né, Augusto? Sim. Eu vejo que a tecnologia hoje, ela tem contribuído muito no desenvolvimento do próprio treinamento. Então, hoje, a gente consegue elaborar, através da tecnologia também, através da quantificação de força, potência, identificar momentos em que o atleta está melhor, está pior, para conseguir administrar o treino correto e o descanso correto. Então, eu acho que hoje a tecnologia tem equilibrado essa relação entre o tanto que você precisa treinar e o tanto que você precisa descansar. Porque, no final, é esse equilíbrio correto que vai fazer o desempenho do atleta ser melhor. Então, no background, na parte de treinamento mesmo, que é a parte que ninguém vê, a tecnologia tem contribuído muito para a gente achar esse equilíbrio. Por isso, eu acho que tem sido um dos principais avanços do treinamento e dos resultados, acho que, nos últimos anos. Isso é legal porque dá bastante ideias aí para alunos, professores, treinadores, cientistas, poderem trabalhar. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Nós estamos chegando ao fim do programa de hoje do Esporte Ciência. Até a próxima.